Mais uma pro Danilo. Leonardo Soares. Danilo, qual história você ficou mais impressionado ou impactado dentro dos seus convidados? Do Lázaro. Do Lázaro? O cara que matou o Lázaro. O cara que matou... Você levou o cara que matou o Lázaro. Ai, cara. Pera só um minuto aqui. Depois a gente vai falar do Silvio, hein, mano? O Silvio tá cobrando aqui, ó. Ele tá cobrando aqui. E ele... O Silvio tá cobrando aqui. E ele falou, ó, eu tô vendo aqui as perguntas aqui, pessoal. Tô olhando o celular aqui, mas não é uma falta de respeito, não. É que eu tô vendo as perguntas aqui, entendeu? Isso, é. É. Então o pessoal tá vendo aqui, ó. O Silvio falou que ele quer saber por que ele não foi convidado ainda, né, mano? É. Não vou comer. Entendeu? Pode comer. Come aí. Bom, vamos lá. O do Lázaro foi o que mais impactou. Mano, foi muito foda levar o cara logo depois da ocorrência. Foi uma perseguição fodida. Acho que foi uma das perseguições mais complexas da história da polícia. Bom, você imagina. 45 minutos. Isso que a gente cortou. Mas 45 minutos ele contando como é que foi. Como é que foi buscar o cara na... O cara contou detalhes, mano. E tipo assim, ó, mano. A gente tava na mata. Teve uma hora que o negócio picou, não sei o que. A cobra. E a gente foi. Entrou na casa. O medo mata. Então não tem como falar. Mas, mano, 45 minutos, irmão. É um documentário que você ouve o cara falando assim, ó. Eu acho que vai sair num filme, né, um seriado desse... Desse caso. Foi muito foda. Já tem um livro. Ele lançou o livro dele. Entendeu? Até porque eu contei pra trás, um mês atrás aí. Ele matou, acho que seis do PCC, ou dez do PCC de helicóptero. Você viu da tela que ele passou? Exato, foi. Inclusive, foi o piloto dele contra o que morreu. Não foi isso aí? Então, o cara é bravo. Tem, tem, tem... Tem, tem... Tem, tem, tem o nome do Edson, né? Tem, tem o nome do Edson, né? Tem, tem o nome do Edson. É, tá fodido. O bagulho é louco. Aquele ali, eu fiquei tipo 45 minutos ouvindo ele falar assim, aí eu sem dar um pil, mano. Tipo, ele falando e eu... Tipo, ele fala callou. Tipo, ele conheceu. Tipo, ele memes e dizem. Tipo, ele fala, humana, você tinha... Tipo, ele fala.